Amado Deus, amado Jesus, amado Espírito Santo, bom dia, bom dia Pai, obrigado por este novo dia nas nossas vidas, traga-nos entendimento, traga-nos paz, traga conforto aos nossos corações em nome de Jesus, quando temos o amor de Deus em nosso coração, aprendemos a amar mais as pessoas, sentimos o grande amor de Jesus no nosso coração, isso nos impulsiona para caminhar para frente, em Salmo 71, versículo 23 diz assim, os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimestes, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Deus ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, amém Jesus, glórias a Deus, aleluia. O cristão sabe que a tristeza não dura para sempre, mesmo nas dificuldades, vamos encontrar alegria, quando ouvirmos a Palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 27. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Deus sabe como você se encontra neste momento, você e Deus, independente desta oração, faça uma oração, você e Deus. Fale com Deus, coloque tua vida no altar do Senhor, diga para Deus os seus problemas, as suas lutas, a sua doença, tudo o que está acontecendo com você, diga para Deus, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer te proteger, te curar, Deus quer estar com você de mãos dadas, ombro a ombro, fale com Deus, abra sua boca, fale com Deus, se você não tiver forças para falar, fale em pensamento, Deus olhe para minha vida, cure minha doença, cure minha depressão, meu sofrimento, minha angústia, me proteja, me guarda Senhor, fale com Deus. Deus está dizendo aqui em João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não perturbe o teu coração, nem tenha medo. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo, ansiedade, inquietação. Em Jesus Cristo você encontra a verdadeira tranquilidade, que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, eu declaro em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Deus nos guarda no dia de hoje, nos proteja do alto da cabeça até as plantas dos nossos pés, dias, onde a gente for, esteja conosco Deus, nos guardando, nos protegendo. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a oração contrária, de toda a seta do maligno. Vigia, vigia sem cessar. Se mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Fiquem todos na paz do Senhor.